Vamos tá indo pro próximo aqui, vamo lá, o dia hoje tá agitado hein, tá agitado, tá tendo tiroteio, eiii rapaz do nada o cara morreu, morreu nada Ah rapaz não quer entrar não é, o cara não quer entrar não galera, ih esse aí já foi morto, esse aí já era Fala aí galera, beleza, Matrix na área, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de GTA Sanders, bom galera, dessa vez a gente tá com esse carro de resgate aqui A gente vai tá trabalhando aí de socorrista, tranquilo? A gente só não tá com a skin aí, mas vamos lá, é nosso primeiro dia de trabalho aí, vamos ver como a gente se sai aí, beleza? Já vou deixando aí meu forte abraço aí pra todos os inscritos que tá sempre acompanhando o canal aí, muito obrigado, e é nóis, vamo lá, vamo ativar aqui o comando Beleza, já temos o paciente ali já, vamo ligar a sirene aqui Como vocês podem ver ao lado direito aí tá um tempo aí de 2 minutos, quase 3 minutos pra gente tá socorrendo, então vamo lá A gente tá na região do terminal Grajaú aqui galera, como vocês podem ver ali no mapa ali, Grajaú, zona sul de São Paulo aí A ferida aqui Vamo minha filha, entra aí, entra, entra Olha, olha o tanto de sangue que tá caindo dela aí galera, olha o tanto de sangue Vamos levar ela pro hospital aí, porque a situação dela tá crítica Já tá bem ali o hospital já Aos marginais Aqui você liga a sirena e o pessoal fica doido Estamos chegando aqui no hospital Vamos desligar aqui a sirena aqui Desce aí minha filha, desce aí Beleza, já temos outro caso acontecendo aqui galera, aqui em cima Vamo pra mais um, pra mais um resgate aí ó Tem dois feridos aí precisando aí de apoio Hoje a cidade tá bem movimentada aqui galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá A mulher bugou ali galera, pra poder entrar Vamo aqui pro hospital aqui, a gente já tá logo aqui Vamo chegando aqui ó Vamo lá, desce aí, desce aí, desce aí Vixi, já tô quase machucando a mulher aqui Vixi, o ferido tá lá do outro lado Viu se a gente chega por aqui Hoje tá bem movimentada aqui hein Ó o ferido aqui Vamo embora, vamo embora galera Beleza galera O ferido já entrou aí Então vamo ligar a sirena lá E vamo partir pro hospital aí Levar mais um ferido Hoje a situação tá bem complicada aqui Acabei vindo, foi errado aqui ó Tem que pegar a ponte ali O trânsito aí acaba complicando a gente aí galera Muito transtorno Ó pra você ver a gente fechando Já estamos chegando aí ó Com 18 segundos Aproximadamente Então a gente já concluindo aqui ó Ganhando aqui mais alguns segundos aí Ó é pra você ver galera Ganhamos só poucos segundos E pelo visto a gente não vai conseguir tá fazendo essa entrega Essa operação aí que parece que só tem gente A gente estrapalhando aqui Ó você vê a viatura passando bem devagarzinho ali Pé dos marginais Por enquanto não teve tiroteio Eita Fui desviar aqui da caixa Cadê o ferido Beleza Mais 18 segundos Vamos tá pegando o terceiro aí Não sei se a gente vai conseguir Tá indo lá Vamos tá deixando esse aqui no hospital Que a gente ganha tempo né Vamos ver se a gente ganha tempo aí Vou tá deixando os créditos aí na descrição do vídeo tá galera Se você quiser baixar aí o GTA Você pode estar jogando Com a galera aí Ganhamos aqui Mas na verdade a gente não vai conseguir Falta aí 12 segundos É muito pouco tempo Eles bugam pra poder entrar ó Infelizmente a gente não conseguiu Completar essa missão aqui E a paciente aí morreu aí Entrou em óbito aí Bom galera A gente tá com mais uma aqui Com mais um chamado aqui É logo aqui em cima Vamos lá Entrou aí Vamos pro hospital aí levar essa Essa jovem aqui que tá toda Deve ser imaginado que tem dado algum tiro nela aí Já estamos aqui perto aqui já Beleza Já tem mais um aí praticamente aí na Na rua do hospital aí É tão fácil ir pro hospital ali né Tem um aqui Olha Tem que ligar a sirene Que sinal os doidos pegam Aí ó Sabia que ia dar treta Aquela confusão que tinha aqui Agora em um pouco tava cheio de gente aqui Vamos rapaz Entra aí O cara não quer entrar não Tá bugado pra poder Tá entrando aqui dentro Ele vai morrer Olha o tanto de sangue pra cair no chão Olha agora sim Caiu o sangue Caiu o sangue até umas horas no chão aí dele aí No mínimo aí ele brigando com a mulher Olha Olha o tiroteio galera Eita Tá tendo um maior tiroteio ali Só não sei se é comigo Aí entregamos os dois aí Recompensa de 200 aí Tá indo pro próximo aqui Vamos lá O dia hoje tá agitado hein Tá agitado Tá tendo tiroteio E aí rapaz Do nada o cara morreu Morreu nada Ah rapaz Não quer entrar não O cara não quer entrar não galera Ih esse aí já foi morto Esse aí já era Vamos retornar aí pro hospital aí Hoje foi um dia bem agitado aí Até helicóptero aí tá tendo aí na área Cadê o helicóptero? Já passou por aí já É hoje o dia tá bem agitado aqui É isso aí Ganhamos uma graninha extra aí né A gente tava com acho que 300 e pouco Se não me engano quando a gente começou Tá com 876 Quase que a gente ganhou um salário aí Do mês aí Bom galera estamos com mais um chamado aqui Logo aqui perto do hospital mesmo E ruazinha que dá encrenca essa rua aqui Viu Ó vamos lá Vamos lá Ó a mulher se jogou em cima da viatura Que louca Chegamos aí Vamos ver se a gente pega mais um passageiro Mais um passageiro Não rapaz Mais um Mais um ferido ali Essa rua aqui é a rua do É a rua das mortes Cheio de ferido Ó você vê mais uma aqui ó É na verdade aqui Eu acho que a gente já perdeu de novo o tempo Os pessoal são muito bugados Pra poder tá entrando galera Infelizmente Olha aí Você vê um acidente acabando de acontecer aqui Ó o cara já se levantou aí já Bem carro tá bem aí Olha pra você ver Ó o cara tá fazendo com o cara aí Coitado Então vamos retornar aí pra Pro hospital aí Vamos encerrar por hoje aí 926 quase que a gente ganhou aí uns Um barão aí Trabalhando poucas horas e poucos dias né Trabalho só correr se é desse jeito aí Hoje já tá mais tranquilo a cidade aí Já tem aqui até uma viatura aqui Então já tá mais tranquilo aí Beleza galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar aquele like maroto Compartilha com a galera aí E até mais Valeu Fui Tchau 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 Tchau